E é para nós um desafio, nós estamos com um pouco mais de 20 dias de governo para fazer uma realização tão grande, com 1.500 apresentações como aqui foram colocadas por Roberto, tantos números foram aqui colocados, mas ainda assim o cuidado que o nosso governo está tendo, um governo democrático, um governo popular, um governo que tem compromisso com a população, o cuidado que a gente está tendo da participação social na organização, na estruturação, no planejamento, na previsão, na escolha, na seleção, em tudo que a gente tem feito, em todos os bairros, em todas as comunidades, o cuidado com a participação social, o cuidado das pessoas terem efetivamente influência da comunidade na organização dessa imensa festa que a gente tem espalhado em toda a cidade, mas a gente tomou cuidado de fazer da maneira mais democrática, continuamos fazendo isso, vamos fazer durante toda a festa, mas continuando procurando fazer sempre da maneira mais democrática, discutindo os espaços, discutindo as apresentações, discutindo todos os trabalhadores, todas as pessoas que vão realizar suas atividades, as pessoas também vão comercializar, então a forma democrática como vem sendo feito, no prazo tão curto, pouco mais de 20 dias, mas a gente não abre mão de fazer isso. Todo mundo sabe que durante a transição a gente tomou a decisão de manter a estrutura, de manter o corpo central, de manter todo o formato para dar segurança. É uma decisão que nós tomamos porque a gente sabe da importância que o carnaval tem para a cidade, para a região metropolitana como um todo, para o estado, e a gente tomou aquela decisão de manter toda a estruturação por conta dos poucos dias que nós tínhamos, e contamos durante a transição com um trabalho de acompanhamento de quem já estava trabalhando no carnaval. Então a gente fez essa opção de manter a estrutura, mas mesmo nesses poucos dias nós não perdemos a oportunidade de permitir o máximo possível a participação social. Então tem sido um esforço muito grande nesses dias de organizar isso. Nós vamos ter mais de 3 mil pessoas trabalhando no carnaval para a organização da festa, para a realização da festa, e isso é uma coisa bastante importante ser feita junto com a população.